A Ordem dos Advogados do Brasil participou da sessão que dá início aos trabalhos de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O presidente da Ordem defendeu, durante a cerimônia, a união da advocacia para uma boa atuação do órgão vinculado ao Ministério da Justiça. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais teve os trabalhos suspensos por quatro meses. Na cerimônia de reabertura dos julgamentos, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente nacional da UAB, disse que a paridade de representação no órgão é fundamental para a retomada do CARF, mantendo assim a imparcialidade e o equilíbrio. Ao mesmo tempo que se protege o cidadão contra abusos da fiscalização tributária, protege a pessoa física, a pessoa jurídica, por outro lado também evita que a administração pública possa cometer equívocos ou levar ao judiciário equívocos, o que seria danoso. O CARF passou por mudanças no regimento e na composição. Uma das principais modificações foi articulada com a UAB em maio deste ano e proibiu que os advogados que atuam em causas privadas sejam conselheiros. Com a nova regra, cerca de 75% dos representantes dos contribuintes saíram do Conselho. Marcos Vinícius explicou que a mudança permite que os advogados que atuam no CARF tenham dedicação exclusiva à cidadania tributária. Os advogados são fundamentais. Tantos advogados que compõem o CARF e que agora, com a novidade da presença da remuneração, se dedicarão exclusivamente ao papel de efetuar os julgamentos, dando celeridade aos julgamentos mais ainda, dando uma atenção específica aos casos que irão julgar. Ao falar sobre o novo regimento e a nova composição do CARF, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que a transformação do Conselho se deu com a cooperação e parceria da OAB. A OAB respondeu, inclusive, à decisão e à inovação, como o senhor colocou, da remuneração. E foi absolutamente unânime no apoio a essa inovação. A partir de agora, a ordem terá participação na comissão de seleção dos novos membros do Conselho. A medida também foi lembrada pelo presidente da OAB durante a sessão de abertura dos julgamentos. Esperamos desempenhar da melhor forma este papel, a forma como a OAB se comporta ao longo de quase 85 anos de existência, uma forma republicana, pensando no Brasil, pensando sim que é possível acreditar neste país. Indicado pela ordem, o Conselheiro Federal do Estado de Goiás, Miguel Ângelo Cansado, vai representar a sociedade civil no Congresso Nacional. A posse foi realizada no mês de julho. O advogado Miguel Ângelo Cansado, que iria compor o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional como conselheiro, de forma unânime e surpreendente, foi eleito para ser o presidente do Conselho. Na posse, os presidentes da Casa, Renan Calheiros e Eduardo Cunha, prestaram as homenagens aos novos representantes. É dizer que é uma honra muito grande participar dessa rápida solenidade. Eu quero mais uma vez cumprimentar a todos e desejar a todos um profícuo trabalho. Contem sempre, contem sempre com o apoio do Senado Federal, contem sempre com o apoio da Câmara dos Deputados, para que a gente possa fazer novamente neste Conselho, a exemplo do que fizemos no Conselho anterior, um grande trabalho com muitos resultados para o Congresso Nacional e, fundamentalmente, para a sociedade. Estou certo que os nomes escolhidos pelos deputados federais e senadores atenderão diligentemente aos nossos chamados, bem como estarão aptos para ensejar debates profícuos e de interesse público. Com transparência e liberdade, atributos dos quais não podemos abrir mão, havemos de construir marcos sólidos e um cenário promissor na área das comunicações. Sucesso a todos e muito obrigado. Segundo o novo presidente da comissão, Miguel Cançado, os desafios são muitos, mas com responsabilidade as demandas serão cumpridas. Eu vou agora fazer um apanhado, um levantamento do que esteja pendente de demanda encaminhada pelas duas casas legislativas, a Câmara e o Senado, para marcarmos presença e atuação já a partir da primeira sessão de trabalho, efetivamente, no dia 3 de agosto. Mas o desafio é grande e, por isso, a responsabilidade é maior ainda. O que os advogados, junto com a sociedade, podem esperar do seu novo mandato? Eu espero que consiga cumprir aqui com essa grande e importante missão que me é dada pelo Conselho Federal, através do eminente presidente, querido amigo Marcos Vinícius, que me atribui o papel de representar aqui a advocacia brasileira, portanto, quase um milhão de profissionais e também a sociedade civil, para tratar de um dos temas mais importantes, que tem assento constitucional, que é a liberdade de comunicação, a liberdade de imprensa, enfim. A gestão da comunicação no Brasil, com certeza, passa por esse colegiado. E aí a minha responsabilidade é muito grande. Espero conseguir cumprir com essa missão, porque, afinal de contas, estarei aqui representando uma das instituições, se não a mais, mas uma das mais importantes da sociedade civil brasileira, que é a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. A participação da OAB dentro desse Conselho vai ampliar a sintonia entre a entidade e o Senado da República. Além de fazer vários debates junto com a sociedade, não vai esquecer também da liberdade de imprensa. Pelo regimento interno, a comissão é composta por 13 titulares e 13 suplentes, totalizando 26 membros. Os componentes representam os setores de rádio, televisão, imprensa escrita e sociedade civil. Todos com mandato de dois anos. A vice-presidência será comandada por Ronaldo Lemos, que também é representante da sociedade civil. Para ele, a liberdade de imprensa e das biografias são pontos que serão discutidos na sua gestão. O Brasil está num momento que a gente precisa pensar para o futuro, que a gente precisa buscar novos caminhos, novas ideias. E a comunicação é o caminho para isso acontecer. Eu acho que a comunicação social é o lugar onde a gente pode juntar pessoas, disseminar ideias e fazer com que a gente discuta até o futuro do país em si. Acho que o Conselho falou sobre alguns temas fundamentais, como o tema, por exemplo, da liberdade de se fazer biografias no Brasil. Talvez tenha sido a primeira instituição a ter uma manifestação formal em favor dessa liberdade. e que a gente sabe agora que o Supremo também decidiu nesse sentido e que até o Senado está avançando também nessa discussão. Então, eu acho que o Conselho está no lugar ideal para pensar os desafios relativos à liberdade de expressão no Brasil. Então, eu fico muito animado com essa nova tarefa que vem aí pela frente. Representando o Estado de Goiás na posse, o presidente da Comissão de Ensino Jurídico da UAB Local também prestou homenagens ao advogado Miguel Cansado. O Miguel Cansado é um líder no Estado de Goiás, da advocacia goiana. Não resta a menor dúvida de que seja um dos maiores representantes que nós temos na advocacia de lá. E não só da advocacia, mas do povo goiano. Aqui no Conselho, ele vai representar mais do que a advocacia, a própria população em si. Então, o Goiás se sente honrado em ter um grande líder, um grande intelectual, um grande advogado, sendo a voz da ordem e do povo aqui no Congresso Nacional. E no próximo bloco, você vai ver o documentário Heleno Fragoso, Advocacia e Coragem. Daqui a pouco a gente volta.